Nosso experimento é para ver o estágio de purificação da água, onde a gente vai usar papel de filtro, funil, tubos de ensaio, carvão, carvão titurado, azul de metileno diluído e um bastão de vírus para misturar o azul de metileno no carvão. Então, a gente vai pegar o azul de metileno, colocar no carvão titurado e vai mexer. O mesmo azul a gente vai estar passando no papel de filtro. O que acontece? A gente vai observar que o papel de filtro, ele não vai segurar as partículas pequenas que dão a coloração na água. Ele só tem a capacidade de filtrar partículas grandes. O carvão tem uma propriedade de tirar o odor e a coloração da água. Então, a gente vai estar homogenizando aqui e vai fazer a filtragem. Mexer. 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 E vamos observar. Olha que espetáculo. Está filtrando e sai incolor a água. Tem o carvão com o carvão. Água incolor. As partículas aderiram à superfície do carvão, tirando a coloração azulada da água. Obrigada. Obrigada.